Com direitos a caras e bocas, dono se passa por cachorro e gato no whatsapp para pedir pizza e faz a atendente cair na gargalhada. Quem aí não gosta de uma pizza? Esses pets da história de hoje gostam e sabem pedir direitinho. Não é à toa que viralizaram nas redes sociais. O Husky Siberiano Thor e sua irmã Gatinha possuem como tutor o jovem Nando Mendonça, de Curitiba, Paraná, que achou uma forma de pedir pizza com a ajuda de seus animais. E as caras e bocas deles foram as melhores possíveis. O resultado? Os funcionários da pizzaria ficaram apaixonados por eles e ganharam até desconto. Venha conferir essa sequência. 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 Legenda Adriana Zanotto E aí pessoal, pelo esforço dessa duplinha, eles merecem um pedacinho, né? Deixe aqui embaixo o seu comentário sobre a história, não se esqueça de dar o seu joinha e se inscrever no nosso canal e de nos seguir nas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho